Muitos de nós, a essa altura da vida, já tentamos, testamos várias dietas, vários remedinhos milagrosos e nunca conseguimos efetivamente sucesso. A sua história é mais ou menos assim também? Hoje se come comida que não deveria ser utilizada para ninguém, por isso todo mundo está engordando e por isso quem não engorda tem doenças como diabetes, hipertensão e colesterol, ainda ficando magro. Dr. Máximo Ravena, o que é o método Ravena? É um método multidisciplinário, que trabalha ativamente todos os dias possíveis, dia por dia com a mesma gente, com dieta hipocalórica, com suplementos minerales e vitamínicos, com muita hidratação, com metas dia por dia possíveis, com estímulo de chegar, pode chegar ao peso ideal que você teve alguma vez. Depois é um método que move a gente para que o movimento seja a consequência de um corpo mais magro. O estado funcional da mente, talvez você pense de uma maneira diferente, se premia de uma maneira diferente, com muita gente com dependência a certos objetos, crê que isso é natural, pode ter uma muito boa vida, mas vincularmente nós trabalhamos para mudar, fazer mudança destes vínculos patológicos. Corte, medida, distância. Nós fazemos corte com os pensamentos compulsivos, com as ideias obsessivas, com as conductas, uma medida que você tem que ter de o que você come sempre, unidades de comida para você ter claro o que você está comendo. Não fazemos proibições, mais excepções. E distância. E distância entre a comida e comida, e distância entre minha vida e a comida. Minha vida tem que ter uma boa comida para alimentar-me, uma pequena quantidade para gratificar-me, mas não pode ser tudo para gratificar e um pouquinho para alimentar. E a gente, com muita gratidão, deixo esse recado para você. Valeu.